Em nossos dias, principalmente em nosso país, muitas pessoas têm acesso ao conteúdo da Palavra de Deus, ao ensino da Palavra de Deus. Elas até já são convencidas de pecado, são convencidas de que precisam se converter, se arrepender, mas não fazem. Por quê? O que há por trás disso? Por que isso acontece? No Salmo 95, o salmista nos apresenta alguns fatores que nos levam a esse endurecimento e nos dá um conselho. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Por isso, assista ele até o final e confira. Mas antes de continuar, eu convido você a inscrever-se no canal clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações. Não esqueça de deixar aquele super like que ajuda demais na divulgação. Além disso, lembre, vídeo novo todos os dias, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Além disso, eu lhe convido a me seguir no Instagram, e nós vamos ficar ainda mais conectados. Amém? Então vamos lá. No final do versículo 7, o salmista diz o seguinte, O Senhor Deus falou com o povo, o Senhor Deus advertiu o povo, mas eles decidiram se endurecer. O endurecimento é algo que nós decidimos. Ouvimos a palavra, meditamos, refletimos sobre ela, mas simplesmente decidimos seguir a nossa vida sem ela, sem obedecer a esses mandamentos. E o salmista diz algo que é muito interessante. Hoje, muitas pessoas vão à igreja, ouvem a pregação, muitas pessoas mesmo visitam a igreja por anos, mas nunca fazem uma confissão pública de fé. Nunca confessam a Jesus publicamente como Senhor e Salvador das suas vidas, pelos mais diversos motivos. E elas muitas vezes argumentam, Ah, no momento certo, no dia certo, no dia certo Deus vai fazer com que eu faça isso. No dia certo eu vou chegar lá. No dia certo eu vou tomar a decisão. Mas o texto sagrado nos diz que o dia certo é hoje. Agora. O dia certo não é amanhã. O dia certo não é depois. O dia certo não vai acontecer ainda. O dia certo, para ouvir a voz de Deus e obedecer, é hoje. Versículo 9. Onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Muitas pessoas já estão convencidas de que Deus é Deus, de que a palavra de Deus é a Bíblia sagrada, de que ela é inspirada e que ela é o caminho, a verdade e a vida. Mas simplesmente querem seguir suas vidas sem se voltar para o texto sagrado, para o arrependimento. O que eles estão fazendo? Fazendo o que o povo fez no deserto. Estão testando ao Senhor. Eles já sabem que Deus é justo e juiz. Eles já sabem que Deus condena o pecado. Eles já sabem qual o destino do pecador. Eles já sabem que a vida eterna só se dá por meio de Jesus Cristo. Mas continuam se endurecendo. Testando ao Senhor. Continuam colocando Deus à prova. Versículo 10 ele diz, Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse, Eles são um povo de coração ingrato. Não reconheceram meus caminhos ingratos. Deus mandava todos os dias pão para aquele povo comer. No deserto Deus fazia água brotar da rocha. De dia a temperatura no deserto passa dos 50 graus. Fora a sensação térmica. Mas Deus colocou uma nuvem sobre eles. E eles andavam sempre na temperatura de ar-condicionado. À noite a temperatura cai drasticamente. O deserto fica congelando. Mas o que Deus fazia? Coluna de fogo. E eles se mantinham aquecidos. Onde tudo morre, Deus fez aquele povo não apenas sobreviver. Mas crescer. Mas eles foram ingratos. Muitas pessoas estão fazendo isso. Muitas pessoas estão assim. Deus está abençoando. Deus está agindo. Deus está abrindo portas. Mas elas permanecem ingratos. E não reconhecem a bondade de Deus. Como reconhecemos a bondade de Deus? Reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Primeiramente, o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Mas muitas pessoas querem receber a bênção de Deus. Muitas pessoas até entregam dízimo. Muitas pessoas até jejumam. Elas querem os benefícios de Deus. Mas não querem compromisso com Deus. O que ele diz? Eles não reconheceram os meus caminhos. São um povo de coração ingrato. Versículo 11. Veja o que ele diz. Por isso, jurei na minha ira. Não é no meu amor. Porque tudo hoje é amor. Porque Deus é amor, 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 amor. E as pessoas esquecem dos outros atributos de Deus. Mas Deus jurou na sua ira. E esse é um mandamento eterno. O escritor aos hebreus replica essa palavra. Jamais entrarão no meu descanso. Está na igreja. Já sabe quem Jesus é. Já sabe que precisa confessar a Jesus. O Senhor até tem abençoado, sustentado e dado sua benevolência. Mas permanecem sem confessar, sem compromisso com Deus. Na sua ira, Deus jurou. Não entrarão no meu descanso. Sem descanso. E sabe, a parte mais grave dessa sentença é que essa promessa, essa ira de Deus se refere à eternidade. Você até pode ter tido uma boa vida aqui na terra. Pode até ter provado o bem de Deus. Pode até ter conhecido a Deus. Mas se não recebeu Jesus como salvador da sua vida, você não vai entrar no descanso eterno. E aí você vai ver que não valeu a pena ter sido tímido. Não valeu a pena não ter se posicionado, porque o descanso eterno é para aqueles que receberam Jesus como Senhor e salvador da sua vida. Então, não se endureça. Se o Senhor tem falado ao seu coração, se você já tem ido à igreja, se as pessoas que lhe cercam já lhe mostraram, olha, Jesus é o caminho, receba-o como Senhor e salvador da sua vida. Essa é a melhor escolha. O Senhor quer conduzir você ao descanso eterno e isso vai superar e muito tudo o que Ele fizer por você nessa terra. Amém? Se gostou do vídeo, deixa aquele super like. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista aos nossos outros vídeos e até a próxima. Deus abençoe. E aí